Música Beleza? Agora o amigo Luiz, né? Quer participação com a gente aqui? Valeu! O velho é a X também, né? Deficiente, mas vai pra você essa aí, viu? Eu sei que gostei, hein? Olha só a letra Canal Quixadá na Peixa Vamo nós É, somos Teclado e Luiz agora O pequeno grande aqui de Quixadá Vamo nós Valeu Ele é pequeno também, mas é grande no talento Cês vão ver só Música Música Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente Só um minuto É isso aí É isso aí Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Segura Segura Música 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 Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Tudo era sempre igual Valeu, Edson Beleza? Abraçar pra toda a galera aí ouvindo a gente Obrigado Pira Força Quixadá na mídia Obrigado, gente Muito obrigado 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 Obrigado.